O equipe do Bangu, Santarém, deixa a cortinha, vai saindo, distribui jogada. Travou, segurou, conseguiu ficar com ela o Daniel, vivi essa bola. O lance do Bangu é bom, quem sabe agora? Rafael Carioca vem pro chute, pra batida! Teve a chance o Rafael Carioca. Cara, cara! Conseguiu chegar mesmo em jogadas de velocidade. Então fica aí o caminho, vamos dizer assim, pro Bangu encontrar esse gol. E agora essa bola aérea aí também pode ser uma boa jogada. Você vê aí o movimento na área do Joinville, lá vem a equipe levando! Essa bola quase, 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 quase o Elita do Joinville. Pela esquerda, pintou o cruzamento, veio de cabeça, vai fazer aqui pro Joinville! Mas já tava amarrado o impedimento. Chegou o Joinville, chegou com perigo, mas tava ali, ó, barradão o jogador do Joinville. A gente acaba nem lendo, né? Porque tem pessoa que mistura tudo. Lá vem aqui pro Joinville! E aí Gol do Joinville! Ao apagar das luzes no primeiro tempo, subiu de cabeça, subiu bem, testou bem e colocou no fundo da rede. Abrindo o marcador, um para o Joinville, me parece ser ali o capitão da equipe, o Fernando. Zero para o Bangu nesse primeiro tempo, o Elita Arruda, no fim. O Bangu vai trabalhando, vai tocando essa bola, sabe da importância, nós vamos chegando. Aproximadamente 15 minutos desse segundo tempo. Lá vem o Bangu, Rochinha pode fazer a equipe do Bangu! Gol! Rafael! Carioca, número 9! Veja no replay, ó. Ufa, ufa! Essa bola quase entra, quase! Faz o gol da final do Bangu, veja aí, ó. Mais uma vez. E o Rochinha, ó. Opa! Passou por tempo, né? Daqui a pouco vai vir uma alteração no Bangu, a gente informa já já. O Joinville vem descendo com muito perigo. Conseguiu roubar uma bola boa, veio para a batida, para a defesa! Número 3, Fernando, para a equipe do Joinville. Aos 46 minutos do primeiro tempo. E depois, empatando o Rafael Carioca, número 9, para o Bangu. Lá vem o Oliveira, vem para a batida do Lucas Oliveira, pegou bem nessa bola, quase, quase. E agora nós teremos a alteração, olha, talvez a batida do Lucas Oliveira. Tirou, trouxe. A falta é perigosíssima. Frontal ao goleiro, Rafael Pascual. Então, autorizou a arbitragem, lá veio para a batida, para a defesa do Rafael. E o outro jogador lá na ponta, lá à esquerda, aberto também, ele tentou forçar no Rafael Carioca, acabou errando. Olha o Joinville. Lá vem o Joinville. No contra-ataque, pintou, vai fazer o Joinville e tira a zaga do Bangu. Cinco minutos, vamos até os cinquenta minutos do segundo tempo. Tocando o Joinville, vai arriscar de longe. Essa bola passou com muito perigo. O Hélito Arruda, ufa, ufa. Olha só.